Eu encontrei no Minecraft uma vila de bebês, exatamente uma vila onde só tem bebês, onde tem muitos brinquedos e muitas coisas legais pra gente descobrir. Mas antes, eu sou a Alessandra Santos e já se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like, que é muito importante, e compartilha com seus amigos. E deixa nos comentários a brincadeira favorita que você gosta, que vamos encontrar nessa vila. E vamos comigo então pra essa aventura. Ah, não chega nunca nessa floreta, porque o pessoal disse assim que agora tem uma vila que é uma creche que é super legal. Ai, não tô conseguindo subir aqui. Ai, eu sou muito pequenininha. E eu vim preparada hoje pra brincar com os villagers, né? Porque me falaram que nessa creche tem várias e várias crianças. Eu tô até com meu pijaminha de pandinha pra mim me divertir bastante. Falaram que era depois dessa floreta aqui. Hum, deixa eu ver se eu consigo achar, né? Eu só trouxe dois, quatro pães, olha. Eu não posso ficar muito tempo andando sozinha, porque é perigoso. Tá, essa é a floresta, mas não tô vendo nada daqui de cima. Será que é continuando? Ai, 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 eu machuquei minha perna. Ai, será que é só ir reto mesmo? Será que eles não tão mentindo pra mim? Fizeram isso só pra se livrar de mim? Ai, é bem a cara deles fazerem isso comigo. Sempre tentando deixar eu longe de todo mundo pra não brincar com ninguém. Porque eu sou a única pessoa que vai atrás dos outros pra brincar. Eu só queria alguém pra mim brincar, era só isso que eu queria. Mas tá, eu vou ir só mais um pouco pra frente. Se eu não achar nada, eu vou voltar tudo pra trás. Porque eu vou ficar andando sozinha. Ai, o que que é que... Ai, eu tô com medo. Eu tô com medo porque eu acho que eu tô perdida. Era pra ir reto, só reto. Ih, eu já fui pros lados, pro outro. Eu já não sei nem mais onde eu tô indo. Será que é pra cá mesmo? Ai, cadê? Cadê, cadê? Hum, olha, pra lá já tá acabando a floresta. É o único lugar que tem pra ir. Ih, que muito perigoso. Muito perigoso, muito perigoso. Tô com fome. Daqui a pouco vai acabar meus pão desse jeito. Não é possível que eu vou me perder mesmo. Ai, logo agora eu não trouxe nem um celular. Eu não tenho nem celular pra chamar alguém. Me ajuda. Falar. Oi, tô aqui. Eita. Eita, eita, eita. Eita. Quase que eu me afogo. Porque eu sou pequenininha. Eu não posso ficar entrando em um lugar complicado. Tá. Olha, tem uns lobinhos ali. Ai, será que os lobinhos sabem onde que fica esse lugar que eu tô querendo? Ô, lobinhos. Vocês sabem, por acaso, onde fica a creche? Pra lá? Será que é pra cá mesmo? Ai, eu acho que nem os lobos estão sabendo onde que é a creche. Que isso? Ai, será que eu tô realmente perdida? Eu tô quase desistindo. Eu acho que eu vou voltar tudo pra trás. Vou levar até umas florzinhas. Que daí eu vou provar que eu realmente vim pra cá. Olha, tem umas florzinhas muito bonitinhas pra esse lado de cá. É azul e eu gosto bastante de azul. Eu vou dar essas florzinhas pra Maria. Que a Maria gosta bastante de florzinha. Olha, tô vendo uma coisa colorida lá na frente. Será que é a vila da creche? Que é colorido. E criança gosta de cor. Então eu acho que deve ser sim. Ai, eu acho que eu achei. Eu encontrei. Eles não estavam mentindo. Ainda bem. Porque senão eu ia ficar muito triste com eles. Se eles estivessem mentindo pra mim. Ai, deixa eu correr pra lá. Deixa eu correr. Corre, 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 corre. Que eu tô muito feliz. Eu quero ver o que que tem ali. Olha. É realmente uma vila diferente. Porque, ó. Tem uns blocos diferentes. Ah! Uh, é tudo colorido. Isso aqui, ó. Será que é um muro? Será que eu posso entrar? Que que é isso aqui? Hum. Tá, deixa eu subir. Tem brinquedo! Nossa, que legal. Tem balão. Tem um escorregador. Eu quero subir no escorregador. Quero subir no escorregador. Como que sobe no escorregador? Ai, que legal. Tem aquele gangorra pra gente pular. Tem também até... Ai, tem balanço. Uh! Tem basquete. Eu gosto muito. Deixa eu tentar. Vamos ver se eu consigo. Vai. Um, dois, três e... Ui! Opa! Ai, ficou lá em cima. Ai, eu não consegui pegar. Ai, consegui. Vou tentar de novo, hein. Uh! Uh! Consegui! Eu sou muito boa. Ai, eu sou muito boa. Ai, mas cadê as crianças daqui? Olha, tem muito brinquedo. Tem cubinho. Tem um iron golem. Tem dama. É dama? Mas esse aqui é dama. Ai, tem uma casinha de boneca. E tem uma bonequinha ali, ó. Que bonitinha. Ai, tem manchinha. E tem água. Eu vou precisar beber água porque eu tô com sede. Bastante água pra eu precisar de beber. Nossa, tem desenho. Alguém tava desenhando aqui. Quem será que tava desenhando aqui? Será que tem mais alguém aqui? Mais uma criança. Será que a Laysa tá aqui? Porque é muito cara da Laysa fazer esse desenho aqui, ó. Eu lembro de ela fez um igualzinho. Será que ela veio aqui? Hum, eu já tô ficando com fome. Todo momento eu tô com fome. Tá, deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Uh! Uau! Tem comida. Tem hot dog. Hum, tem balinha. Goma de balinha. Eu gosto muito. Tem cereal. Não acredito que tem cereal. Eu vou comer tudo. Hum, 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 ai, ai. Eu gosto muito de cereal. Tem uma biblioteca. É muito legal. Eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler história do pequeno príncipe. Alisa os País das Maravilhas. E você, pessoal de casa, vocês também lê livro? Que livro você já leu? Já deixa nos comentários pra mim saber qual o seu livro preferido se você já leu. E qual foi a sua experiência? Conta aí nos comentários pra mim que eu vou estar dando um coraçãozinho pra você, tá bom? Ai. E tem presente pra quem? Será que esse é presente? Será que alguém tá fazendo aniversário hoje? É aniversário de alguém. Certeza. O que que é isso aqui? E eu, hein? O que que tem aqui? Tem um carrinho. Oh, dá pra andar de carrinho. Eu quero andar de carrinho. Onde será que vai? Ui! Que isso? Uou! Olha só, a gente tá passeando de carrinho. E eu passei por bastante lugar. Uh! Gostei, gostei. Quero voltar, quero voltar, quero voltar pra onde eu vim. Uhul! Ai, eu gostei muito desse carrinho aqui. Ai, dá pra brincar bastante. Eu vou chamar todo mundo pra vir aqui brincar comigo, ó. E aí eu vou deixar aqui. Tá, deixa eu ver o que mais tem pra explorar. Olha, tem várias caixas de brinquedinho por aqui, ó. Tem uma aqui. Uma aqui. Outra aqui. Tem um neuzinho saindo da caixa. Oh, tá ali. Nossa, tem muita coisa. Nossa, tem esse balanço. Uou! Olha esse balanço, que bonitinho. Ai, gostei. Tem um outro do outro lado. Uh, tem um outro aqui. Uou! Ai, que fofura. Tá. O que mais que tem por aqui? Eu sou muito curiosa, porque eu nunca vim numa vila desse jeito. Pra mim é novidade. Será que o pessoal já tá acostumado com esse tipo de... O que que é aqui? É a caminha pra descansar. Uh, que legal. Será que por aqui também tem mamadeira? Porque eu tô com fome. E tá ficando de noite. Eu acho que eu vou pegar uma mamadeira pra mim descansar. Cadê uma mamadeira? Ah, tem uma aqui, ó. Será que essa aqui... Essa aqui tá feita, village? Ai, você fez pra mim. Muito obrigada. Eu vou... Eu vou... Eu acho que eu vou... Eu vou bebê também. Eu tô bem cansada mesmo. É que eu vim de bem, bem longe, sabe? Ai, obrigada. Eu acho que eu vou pegar a minha mamadeirinha. E eu vou pra caminha, porque já acho que já tô na hora de descansar. Porque eu brinquei bastante. Eita, eu não tô conseguindo entrar na minha caminha. Será que eu consigo ir nessa daqui? Ui! Aí, pontinho. Eu vou aqui. Eu vou me imi peça-to-to-to-to-to. Eu vou me imi peça-to-to-to-to-to. Eu vou... Eu vou... Eu vou me imi peça-to-to.